Na rua Joutor José Queiroz Aranha, pertinho do metrô Ana Rosa, a gente foi conhecer a Gateria, um cat café localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Você não precisa agendar horário, mas tem que ficar atento com o horário de funcionamento, que é de terça a sexta-feira, das 10h30 às 18h, e de sábados e domingos, das 9h30 às 17h. A única coisa que você tem que se preocupar em agendar é um horário na visita ao gatil que eles têm lá. Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Bora falar sobre o café em si, que é um ambiente incrível, todo pensado no tema dos gatos, inclusive fazendo algumas referências à vida dos gatos, comparando com os humanos. Você pode conhecer também um pouco da história do cat café, de onde veio essa ideia. Com relação à comida, muito boa, tudo o que comer estava incrível. Os preços não são os mais baratos, mas são muito justos pela qualidade e pelas porções que são servidas dos alimentos por lá. Dá pra lembrar que tem opções veganas, vegetarianas também, pra todos os gostos. E óbvio, a decoração toda temática. Inclusive você pode comprar alguns itens e levar pra sua casa, não só de decoração, mas também pro seu gatinho, caso você tenha um gatinho em casa. E além das compras e da visita ao gatil, você pode adotar os gatinhos que estão ali vivendo nesse gatil. Então são todos gatinhos de resgate de ONGs parceiras, que vivem ali durante um tempo, estão ali em exposição e sendo prontos, preparados pra ser adotados por você. Nesse período de funcionamento, nós fomos agora em janeiro de 2023, desde os 5 meses de funcionamento do Cat Café, já foram adotados mais de 40 gatinhos. Então é um trabalho que funciona, é um trabalho que encanta. E óbvio, além de ir tomando um bom café, fazendo uma boa refeição, você tá fazendo uma boa ação pra tantos desses gatinhos. Então vale muito a pena conhecer, se você puder... Você paga R$16,90 pra entrar e você colabora com a manutenção desses gatinhos nesse espaço. Vale lembrar que é um espaço todo adaptado. A visita dura meia hora e você tem diversos itens pra você interagir com os gatinhos durante esses 30 minutos. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro se você puder, a partir de R$1,99 por mês e ajuda muito o nosso canal. E confira outros vídeos aqui também sobre laser, turismo e mobilidade. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho